Olá, sou o pastor Sebastião Lima, passando aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Qual o motivo principal da sua alegria? Na vida cristã e quando nós decidimos servir a Jesus Cristo, seguir os seus passos, tem alguns valores que têm sido esquecidos ou deixados de lado por alguns cristãos. Se você é um desses, me acompanhe até o fim nesse vídeo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando os discípulos de Jesus saem para uma grande comissão, são enviados, na verdade, por Jesus para pregar o Evangelho, a Palavra diz que eles ficam maravilhados, porque eles veem os espíritos imundos sendo expulsos das pessoas. Ao comando da voz deles, no nome do Senhor Jesus, as pessoas são libertas dessas entidades malignas. E aqui no capítulo 10 e o versículo 20 está escrito que eles ficam maravilhados com este poder em operação. Aqui em Lucas, capítulo 10 e versículo 20 está escrito assim, Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes inscritos nos céus. O Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos aqui, porque eles estão muito felizes, muito alegres. A razão, o motivo principal da alegria deles é justamente esse. É que os espíritos imundos, ao ouvirem a ordem, o comando que sai das suas bocas em nome de Jesus, os espíritos são expulsos. E isso os alegra, os deixa felizes. Jesus então os repreende, dizendo para eles que a fonte da alegria, o motivo principal da alegria deles, não deveria ser o fato de que os espíritos imundos são expulsos. Então, o que o Senhor Jesus fala aqui? Ele diz, olha, não estejam alegres apenas pelo fato dos espíritos imundos lhes obedecerem. Fiquem alegres, ou seja, a fonte da alegria de vocês deve ser pelo fato de o nome de vocês estar escrito nos céus. Esse é um dos problemas hoje entre os cristãos, pelo menos um grande número deles. A fonte das suas alegrias, a fonte das suas reais satisfações, não é Cristo, não é a salvação, não são os valores eternos. Às vezes as promessas de Deus se cumpriram na sua vida, às vezes uma bênção que você tanto orou, tanto pediu e de repente chegou agora sobre a sua vida, caminhos que foram abertos para você, portas que foram abertas para você, provisões e suprimentos que você tanto aguardou, tanto esperou em Deus, de repente chegou tudo de uma vez. Realmente isso nos alegra, nos deixa muito felizes. A segurança, a certeza que tudo vai bem, a promessa de Deus para a nossa vida e a concretização delas nos trazem segurança, nos trazem confortos. Então, essa segurança, esse conforto, essa proteção, esse suprimento sobre as nossas vidas, segurança, segurança, prosperidade, muitas pessoas servem a Jesus, andam com Jesus, servem a Cristo por causa disso. E realmente, servir o Senhor Jesus realmente traz segurança também. Lógico que traz revestes, traz aflições no meio do processo, mas traz muita alegria, muita segurança, muita paz. Prosperidade também, servir a Jesus significa servir um Deus que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Então, os discípulos estão felizes, porque os espíritos imundos saem das pessoas. Ao serem confrontados com o poder de Jesus, os espíritos imundos simplesmente saem das pessoas. Então, Jesus chama a atenção deles sobre aquilo que deveria ser a principal fonte de alegria deles. que, na verdade, era a salvação. E você sabe, queridos, a salvação é o maior patrimônio da nossa vida. Nenhum patrimônio terreno, nenhuma bênção terrena pode se comparar com a salvação. Tudo que você adquire aqui na terra pode ser bom para o seu bem-estar, não é verdade, para o seu conforto, mas isso para a sua segurança enquanto você estiver aqui na terra. Então, tenha o seu valor, tenha a sua importância. É uma bênção de Deus para você. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, 8 e 9, a palavra diz, Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrisse-lhe-á. Portanto, o que você pede, coloque diante do Senhor. Deus vai abençoar você. Há necessidades físicas, necessidades aqui na terra. Enquanto você estiver, você precisará desse suprimento e dessas provisões. A sua segurança não deve, não pode estar nessas coisas. Então, o Senhor Jesus aqui está chamando a atenção dos discípulos para essas questões. Nada nesta terra, entenda isso, se compara à salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9, ele é claro com relação às bênçãos espirituais. Está escrito assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo relata sobre o valor das bênçãos eternas, sobre as bênçãos espirituais. Como nós ficamos felizes, quando uma grande porta se abre, uma grande bênção chega até nós. Talvez por um tempo você tenha orado por alguma situação, por uma grande bênção. De repente ela chega e o cuidado que você deve tomar com qualquer bênção, qualquer provisão, qualquer suprimento que Deus promove na sua vida, é você não diminuir o valor das coisas eternas, incluindo a salvação. A questão do grande alerta de Jesus aqui para os seus discípulos, em Lucas capítulo 10 e versículo 20, é para que não valorizassem as coisas terrenas mais do que as coisas eternas. Não valorizassem as coisas aqui da terra mais do que as celestiais. E esse é o grande alerta do Senhor Jesus para os seus discípulos. O valor da salvação, o valor da eternidade, o valor das coisas celestiais. As coisas terrenas, patrimônios, bens deste mundo, tem uma data de validade. Mas as coisas eternas, as coisas celestiais, elas são eternas, elas são permanentes. O apóstolo Paulo aqui em sua carta aos filipenses, ele relata com propriedade esse princípio. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, está escrito assim. O apóstolo Paulo conhecia a salvação, conhecia as coisas eternas, conhecia o valor das coisas celestiais. O desejo do apóstolo Paulo verdadeiramente era as coisas eternas, as coisas celestiais. Era partir para estar com Cristo na eternidade. O apóstolo Paulo verdadeiramente ele descobriu o valor das coisas eternas. Aqui está o exemplo para a igreja seguir. É um exemplo para despertar e acordar a igreja, para valorizar aquilo que tem uma implicação para a eternidade. E não aquilo que é transitório, que é passageiro e que tem data de validade. Como bens materiais, como provisões e suprimentos de Deus, patrimônio que se constrói aqui na Terra. Algo maior, algo melhor e mais importante é a salvação, são as coisas celestiais. Portanto, meu querido amigo e irmão, seja qual for a situação que você está vivendo, ou já tem vivido por algum tempo. Se você tem passado momentos bons ou momentos ruins, momento de conforto ou momento de desconforto, nesse momento e com esse entendimento e com essa percepção dos valores das coisas eternas, do valor da salvação, do valor dessas coisas que tem uma implicação para a eternidade, observa que é uma palavra, na verdade, de esperança. É uma palavra, na verdade, que despertará você para valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Que o Senhor abençoe você. Que esta palavra, nessa pequena reflexão a respeito da eternidade, a respeito da salvação, a respeito de coisas que são verdadeiros tesouros e valores reais na nossa vida. Que tudo isso que compartilhei com você agora possa ser consolidado, de maneira que afete a sua fé, consolide a sua comunhão, a sua relação com Deus. Quero pedir a você, se porventura você está atravessando um momento de adversidade, e você precisa de oração, talvez para você ou para alguém da sua família, ou uma necessidade que você está atravessando, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu respondo todos os comentários aqui, e certamente eu vou estar orando por você, a igreja também aqui estará empenhada, orando por você, pela sua família e pela sua casa. Que Deus abençoe, que Deus te guarde no nome precioso de Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo.